E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou trazer aqui Pikmin Um clássico de GameCube Exatamente, vamos ver se vai rodar bem Espero que gostem, vamos lá Start Olha, uma corticine bonita Resolvi gravar pelo celular Porque rodou bem no celular Eu acredito Infelizmente o meu PC Está renderizando o vídeo Daí eu tive que usar o celular mesmo Também a qualidade não vai estar tão legal Eu acho Mas melhor que nada Está na velocidade boa Aparentemente Nossa, bem legalzinho a qualidade Não sei se é feito pela Nintendo Bom, vocês que são fãs Mas vamos saber Foi um pedido, não lembro de quem agora Mas eu vou mostrar na tela E agora vamos passando Acho que está bom o áudio Ó, de perto a textura não é tão legal Mas de longe parece que a textura é muito realista Olha que legal, mano Parece que é muito legal Parece que são umas sementinhas Que daí vira bichinho Aqui ó, é a nossa nave Ah, infelizmente não achei a versão em português brasileiro Vamos lá Vamos lá Olha que legal As caixas, olha Bem feito As caixas não Ah, caixa Não é que eu ia dizer Nós chegamos nessa coisinha aqui Eu joguei um pouquinho Para saber como é Não conheço a história do game Só sei que esse meteor bateu na nave E esse personagemzinho foi para aí Acho que agora é a hora do ZTzinho Aparecer E essa semente vira os bichinhos daí Olha que legal Olha lá Já Está evoluindo a plantinha Que é um bichinho Nossa, mano Mas as carticinas são muito boas, hein Por ser um console de De Antiguinha Bom, não entendi nada O que é que fazer aqui Aí Ah, tirei o bichinho Eu botou mal Esqueci que o botão maiorzão é o A Verdade Mano, eu tenho uma curiosidade Que teve um evento da Nintendo Que tipo assim O pessoal que tivesse melhor fantasia Podia ganhar um Um Gamecube Aí os caras foram de Pikmin e ganharam Não, foram Perfeito A fantasia deles Vem aqui Amiguinho Isso Mas me ajuda Que da hora Bati no bichinho Mano Ah, eles fazem o servicinho pra mim Meus servos Pô, né Ganha mais Pikmin Pikmin deve ser o nome desses bichinhos Eu acho Ah, tem que Deixa eu Pegar esse bichinho aqui Aí Vem aqui meus servos Bom, vamos indo Vem comigo Tem que fazer alguma coisa Tenho certeza Tão os botãozinhos aqui Que é cheio Ah Ah, eu preciso de mais Isso, deve aí E não vou precisar de mais Pikmin Pra poder levantar Essas pecinhas Daí consegue mais dois E já consegue Erguer o outro lá Vamos esperar os bichinhos Nascer De longe Não, de longe Quase não dá pra perceber Que a qualidade Meio Né Também É É É Muito bom Muito bom Gostei Desse legal a versão de Will Qualidade Esqueci de qualidade Tenho dois também Pra GameCube Então vem comigo Oh Vem aqui Siga-me Vem cá São Vem cá Agora vem e traga Esse item Pra mim Faz um favor Uh Cinco sementes Mais Pikmin Minha coleção Pra não me servirem Olha Eu que tiro seis Da terra Isso parece Aquelas verduras Que crescem na terra Então vem comigo Vocês tudo Vem comigo Vem 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 Comigo 10 Isso 10 Arrastam, arrastam Vai dar certinho pra nós pegar mais Pikminz e Isso aí Esse botão não tá entendendo Hum É uma visão mais aberta Vai, pega isso aqui Vai lá É um motor Vem comigo Vocês vão me ajudar Isso aqui é um motor O Pikminz é um personagem que a gente controla Nossa, precisa de 20 pra carregar Tem que arrumar mais Crescer Mas eu já entendi a lógica Pelo menos Vê se vocês me sigam Seus Amiguinhos Vem Ah, isso fica Aí Agora isso me segue Vou pegar mais uns Aí Segue eu Segue eu Eu vou levar pra multiplicar Beleza Amiguinhos Isso Pega isso Pega isso aí A gente consegue mais E é eu que tenho que tirar esses bichinhos Da terra Ó, devia gerar mais 2 Mais 4 Com esses dois que eu já tenho Eu já tinha 13 6 Vai faltar um Eu acho Eu sou ruim de matemática Ah não Vou precisar de mais Vou pegar esses dois aqui E vamos pegar o de 5 lá Pra poder Nossa, lancei o Pikmin Oh Vem aqui Vem comigo Siga-me Vamos levar esse aqui Pra mim Fazer um favor Aqui Oh, seu Os marmões Vem aqui Esse aqui Pega pra mim Vocês são burros Ou que vocês são Onde tem um Aí Olha, os bichinhos já estão chegando aqui Daí Só colocar Tocar Pra Degerar Aí Daí nós vamos conseguir o tanto o suficiente Pra Levantar o motor da nave Dá pra atirar Não Eu não queria tirar você Vocês me seguem Eu sou o seu chefe Tira 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 Já que eu vou Aí Aqui Levanta Motor Isso E Volta Mais um Quase chegando Quase chegando Na nave Aí 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 Tem um par de motor funcionando Vão ver o que ele vai fazer E aí Foi também Isso aí pessoal Espero que tenham gostado E é nóis E é nóis Tira Tira Tira